Energia gera desenvolvimento, que gera oportunidades, que gera emprego, que gera renda, que gera qualidade de vida. E nós da Tractebel Energia temos muito orgulho de fazer parte desse processo. Somos uma empresa aberta, com ações em conta de valores e a maior geradora privada de energia do país. Nos destacamos também como uma das principais comercializadoras do mercado livre de energia do Brasil. Nosso controlador é o Grupo GDF Suez, maior produtor independente de energia do mundo, com sede em Paris, na França. O Grupo GDF Suez está presente em 70 países, nos 5 continentes, e conta com cerca de 220 mil colaboradores. No Brasil, nossa capacidade de geração de energia elétrica corresponde a cerca de 7% de toda a energia produzida no país. São mais de 8 mil megawatts instalados em 22 usinas próprias ou em consórcio com outras empresas, situadas em 12 estados do território nacional. Uma operação de grande porte, que resulta em mais de mil empregos diretos. Uma gestão que pratica boa governança corporativa e resultados positivos crescentes ano após ano. Com a visão de ser de móveis sustentável, a melhor empresa de energia do Brasil, a Tractebel Energia cresce, ampliando seu parque gerador de maneira responsável e consistente. Entre os nossos principais fundamentos estratégicos está o crescimento sustentável com disciplina financeira. Esta postura nos tem destacado pelo desempenho em relação à eficiência econômica, responsabilidade socioambiental e governança corporativa. Por falar em responsabilidade ambiental, nossa geração provém majoritariamente de fontes renováveis, como hidrelétricas, eólicas e biomassa. Mas como estas fontes estão sujeitas a variações de disponibilidade decorrentes de resumidade de chuvas e ventos, também mantemos uma pequena parte proveniente de fontes fósseis, mais estáveis, para garantir a segurança do sistema elétrico brasileiro, e que são acionadas quando o país precisa. Estamos engajados na redução das emissões atmosféricas de várias maneiras. Nossas termoelétricas possuem filtros e sistemas capazes de reter quase 100% das partículas provenientes da queima do carvão. A usina de cogeração Lages integra o mecanismo de desenvolvimento limpo, aprovado pelo Banco Mundial e de acordo com os objetivos do Protocolo de Kyoto. Protegemos a flora nas regiões onde estão as usinas. Um exemplo é a produção e distribuição gratuita em larga escala de mudas de espécies nativas, sempre priorizando a mão de obra local. Já foram distribuídas cerca de 2 milhões de mudas. Em convênios com órgãos ambientais, protegemos, monitoramos e repovoamos áreas de preservação com diversas espécies da fauna e flora da região. Diversos programas de educação, de incentivo à cultura e de proteção do patrimônio histórico são mantidos com o apoio da empresa, numa interação muito especial com as comunidades no entorno de nossas usinas. Os empregados da companhia são valorizados por uma política de recursos humanos, que promove a qualidade de vida dos funcionários e de suas famílias, bem como a segurança e a saúde no trabalho. 90% da capacidade instalada operada pela Tractebel já está certificada pelas normas ISO 9001 dos Sistemas de Gestão Qualidade, ISO 14001 na Gestão e Meio Ambiente e a BS Osas na Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho. Para manter-se sustentável, a Tractebel Energia se impõe uma exigente política de qualidade e monitora o nível de satisfação de seus clientes e demais públicos interessados na companhia, obtendo respostas bastante positivas. Somos uma empresa sólida, gerida com ética, transparência e capacidade de adaptação aos novos tempos, com flexibilidade e profissionalismo, que acredita na promoção da ciência, do conhecimento e da inovação, que investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento. A Tractebel Energia é referência para o mercado, inovando em tecnologia e novas alternativas energéticas, e está pronta para encarar novos desafios, preparada para se manter entre os principais atores da promissora realidade brasileira. Como princípio, nós consideramos que a empresa, para ser sustentável e rentável no longo prazo, ela tem que ter as suas ações conduzidas de maneira equilibrada, criando valor para os acionistas e criar também valor para os stakeholders e para o meio ambiente. Esta é a Tractebel Energia, uma empresa em sintonia com o Brasil, que olha para frente, de forma ética, com estratégias inovadoras e foco nos melhores resultados para seus acionistas, clientes, investidores, empregados e comunidades onde atua. Uma empresa que ajuda o Brasil a crescer e melhorar a qualidade de vida de sua população, que produz energia para a vida. Tractebel Energia Obrigado.